Bom dia! Boa dia, minha gente querida! Hoje é o dia seguinte, depois das confraternizações, do casamento do meu irmão que eu mostrei pra vocês. A gente chegou, era muito tarde, a Rafaela foi dormir, sei lá, meia-noite, por aí. São 10h40 da manhã e a Rafaela ainda dorme. Então eu vou lá no quarto acordá-la, porque, né, tá demais. Filhinha. Filhinha. Meu amor. Não sei, gente, eu decidi não acordá-la. Fiquei com pena, vocês viram? Tanto que ela tá dormindo cansadinha. Aí hoje, pelo visto, ela não vai tirar a soneca da tarde, né, porque ela provavelmente já vai acordar, sei lá, né, que horas. Enfim, eu já tinha até feito o cafezinho dela, ó. Eu vou cobrir e vou... Sei lá. O Rafael hoje acordou bem cedo, bem cedo assim, acho que ele deve ter acordado umas 8h30, 9h. E ele foi correr no parque. Por causa da São Silvestre, né, parece que é o último treino dele, antes da São Silvestre. Então é isso, minha gente querida. Vou fazer um café pra eu tomar. Porque eu também acordei, era 9h30. Acordei tem pouco tempo. Então vou tomar café da manhã. Ah, eu vou mostrar um negócio que eu comprei pra vocês, calma aí. Comprei esse panetone aqui, gente, ele é da Mundo Verde. Ele é de frutas e olha, ele não tem açúcar. Só os açúcares das frutas, né? E aí eu comprei, porque daí a Rafaela pode comer à vontade. Comprei pra dar pra ela, ela amou, amou. E não tinha como ser diferente, né, porque a Rafaela ama pão e ela ama uva passas, então assim... Panetone. É perfeito pra Rafaela. Então eu comprei porque não tem muito açúcar aí. É bacana. Mas depois que ela fez dois anos, eu tô bem mais tranquila, assim... Com as coisas que eu tenho dado pra ela comer. Lógico que eu continuo evitando um monte de porcaria aí, né, mas... Enfim. É isso, minha gente. Vou fazer um cafezinho aqui pra mim. Olha que ela acordou. Olha. 11 horas, gente. Papai! Papai! Gente, eu acho tão engraçado, porque assim, quando ela acorda de manhã, ela só chama o papai. Porque é sempre o Rafael que dá o café da manhã dela, né? E quando ela acorda da soneca da tarde, ela só chama a mamãe, porque ela sabe que sou eu que vou lá no quarto. Vamos lá. Olha o seu papai. Papai, filha? O papai foi correr. Ele foi correr, mas ele já tá voltando, tá? Fala papi! Papi! Ô papi! 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 Papi foi correr, tá bom? Té. Dormiu bem, filha? Hã? Dormiu bem? Té. Dormiu muito? Té. Tá feliz? Té. Então dá um sorriso pra mim, de feliz. Hum... Uva. 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 Tem uva também. Uva. Uva aqui. Uva aqui. Uva aqui. O que é isso? O papai foi correr, filha. Ele já tá voltando. Oi, pessoal. Bom dia, minha gente querida. Oi, amiga. Como foi a corrida? Muito boa. Tô preparada. 16 quilômetros. São Silvestre que te aguarda. São Silvestre que me aguarda. Quer secar sua mão, filha? Vamos lá, né? Quebrar os ovos? Vamos? Té. Vai. Pode pegar um ovinho. Muito bem. Põe aqui. Isso. Pega o outro. Com uma mão só? Caramba, hein, Rafaela? Nossa. Pega o outro. Depois a gente lava a mão. O certo seria quebrar um ovo em cada tigela, né, gente? Mas vamos lá. Tá bom, tá bom. Já quebrou. Filha, você tem que usar as duas mãos, uai. Não pode cair casca ali, não. Vai. Isso. Vai, tá bom? Gente, vê se eu aguento isso. Quebrando o ovo com uma mão. Esse aí foi nota 10. Não caiu casca. Tá bom, filha. Já deu. Parabéns! Vamos lavar a mão. A mão. Vamos lavar a mão. Ok. Show. Eu quero lavar a sua. Secar. Eu vou. Aqui, ó. Não, não pega de novo, não. Senão você suja a sua mão. Aqui, ó. Muito bem. Parabéns! Ovo. Mamãe vai colocar um pouquinho de leite pro ovo ficar mais cremosinho. Você mexe pra mamãe? Hum. Mexe. Pode mexer mais rápido. Muito bem. Calou a omelete. Omelete? Mexe. Mexe assim, ó. Assim, ó. Vem. Vem. Mostrar aqui seu tênis piscando. Vem. Vem cá. Gente, querida. Saímos de casa. Da toca. Né, amor? Saímos. São dez pra cinco. A gente veio aqui no Sam's Club. Vamos comprar um lanchinho pra célula. A célula. A Rafaela ali. A célula. É. Eu nem passei maquiagem. Tô com essa cara de... Quem acabou de acordar. Eu acordei agora. Só que não. É. Ele dormiu. Você cochilou a tarde. Eu não. Vou comprar algumas coisinhas porque esse ano a gente resolveu fazer tudo diferente, né amor? No Natal. A gente decidiu. No Natal. Enfeitar a nossa casa pro Natal. A gente decidiu fazer uma ceia. Só a gente. Eu, Rafa e a Rafaela. Neném. 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 É, neném. Neném. Então esse ano tá tudo diferente no Natal. Então a gente já vai comprar umas coisinhas aqui porque eu acho que essas nossas ceias são nossas, vai ser amanhã. Então chegamos aqui. Vou levar vocês. Vou fechar. Pensa. Viu o Pula Pula na entrada? Ficou lá dentro só falando do Pula Pula. Tira esse pé do chão e sobe na presença do Senhor. O Pula Pula. O Pula Pula. Gente querida, deu uma esquecida que eu tava vlogando. Mas a gente foi então no Sam's Club. Voltamos pra casa. Aí teve célula aqui em casa. Depois a gente pediu comida. Pra jantar. Rafaela já tá dormindo. Eu vou ver se eu consigo só colocar umas camisas minhas num cabide. Porque aqui em casa a gente usa aqueles cabides de veludo. Estavam faltando. Porque a gente comprou roupa na Europa, né? E ficou faltando cabide. Aí minhas camisas tão tudo jogadas aqui. Aí a gente comprou hoje lá no Sam's 30. Mas eu não sei quanto é que foi o Rafael que pagou. E não tinha o preço lá na hora. Mas são cabides de veludo, ó. Sabe? Eles são maravilhosos. Porque você pode colocar a roupa que mais escorrega no mundo. Que ela não vai escorregar aqui. Ela fica presa mesmo. Então é isso, gente. Aí agora eu vou tomar banho. E vou dormir. Nossa, tão vendo isso aqui? Tem um risco aqui. Dá pra ver? Tá vendo isso aqui? Foi a Rafaela. A Rafaela me deu uma unhada. Ai. Cheguei e enxou. Ó. Enfim. Aí é isso, minha gente querida. Espero que vocês tenham gostado de passar mais um diazinho com a gente. Normal. Nada demais. Mas é isso. Se você gostou, então não esquece de deixar seu gostei. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Que eu vou fazer muito mais vlog pra vocês. Que eu sei que vocês gostam. Mesmo quando eu não tô fazendo nada. Às vezes eu não gosto de fazer vlog. Porque eu sempre fico. Ah, não tem nada de interessante. Não tô fazendo nada demais pra ficar fazendo vlog e tal. Mas vocês sempre falam. Não importa, Rose. Só leva a gente pro seu dia e tal. Enfim. Então é isso. Vou tomar banho agora. Vou botar minhas camisas. Tomar banho. Enfim. Não esquece de inscrever-se no canal. Se você ainda não é inscrito. E é isso. Um beijo. Até o próximo. Tchau.